Mas é que o meu sofá, ele é complicado, né? Complicado, porque o meu sofá tem um problema sério, porque se eu encosto no encosto, meu pezinho fica assim. Se eu chego perto da borda, eu não consigo encostar minhas costas no encosto. É o grande problema. Então eu não fico confortável, anyway. Nem sentada na borda, nem no encostado no encosto. Cara, minha casa que nem anime, senta no chão.